O papel indicador universal é utilizado para determinar o valor aproximado de pH de uma solução. Mergulha a ponta de uma vareta de vidro na solução, passando de seguida pela ponta do papel indicador. Compara a cor da mancha com a escala de cores padrão, determinando o valor de pH aproximado da solução.